Tchê! Tudo numa boa? Hoje vamos de vlog, passeando por Abu Dhabi. Se tu tá chegando agora aqui no meu canal, o meu nome é Lizzie Bueno. Eu sou gaúcha, moro em Abu Dhabi desde 2009 e hoje eu vou visitar a Abu Dhabi International Book Fair. Uma feira internacional de livros, só que não é só pra tu ver livros e comprar, tem muito mais. Estamos quase chegando na Adnec. A Adnec é um centro de eventos aqui em Abu Dhabi e essa feira internacional do livro, ela é uma oportunidade pros visitantes que têm ideias semelhantes pra se encontrarem, estabelecer parceria, trocar ideia. Então, estamos indo lá. E lá está o prédio mais torto do mundo. Já ouviu falar? Chegando na Book Fair de Abu Dhabi. Depois eu vou contar pra vocês a história um pouco de como surgiu essa feira. É bem interessante e eu vou te mostrar, claro, tudo que tem aqui. Mas pra isso, já sabe, te inscreve aqui no meu canal, deixa o like e não perde nenhum vídeo. Já chegamos com o Departamento de Cultura e Turismo na porta aqui dos Emirados, ó. A feira é enorme. Vamos passear. Mistério da Cultura da Turquia, expondo aqui os livros em árabe turco, né? Olha que legal. O interessante é que eu já cheguei, parei ali pra olhar a estante da Turquia e já perdi a família. O marido e as filhas sumiram. Mesmo. E é a autoridade de livros de Sharjah. Que estande bem lindo! Sharjah Book Authority. É legal que eles têm aqui, ó. For the Love of the Written World. E tu pode pegar. Vou pegar um pra ver, ó. Ai, que lindo esses desenhos, olha. Muito bonito. E aqui também, ó, pra falar sobre tu publicar livro com eles. Pode publicar em Sharjah, pode publicar na Turquia. Aqui já é o Centro Estratégico de Estudos e Pesquisas dos Emirados, gente. Tem gente passando, eu não posso gravar as pessoas, mas eu posso gravar o nome pra vocês. É rapidinho, ó. Lindo! Olha que linda essa escultura. É saindo as palavras do livro, ó. Pendurado no teto. Muito bonito. Vou ter que gravar assim, de baixo pra cima, mostrando a papada, parte do marido também. Pra não mostrar as outras pessoas. Bom, a feira internacional do livro de Abu Dhabi, ela foi inserida pela primeira vez em 1981. Sim, estou lendo porque eu não vou decorar tudo isso. Numa feira islâmica aqui, pelo Sheikh Zayed Bin Sultan Al-Nahiyan, que é o fundador dos Emirados Árabes. Não foge, não foge, porque vai fugir, não foge. As filhas lá atrás. Gente, essa feira aqui, ela foi construída em cima do pilar de que educação e cultura faz com que o país cresça mais forte, se desenvolva mais. Esse é o pilar, então, que utilizaram de cultura, de educação, como essência pra feira do livro. Olha que legal! Só pra quem é autor e faz publicação de livro, esse aqui é a associação de quem publica da Emirates. Depois tem mais aqui. Gente, é muito bacana essa feira. Pena que hoje é o último dia, já tá acabando. Mas não existe só essa feira aqui em Abu Dhabi, viu? Tchê, olha que legal, já que tem livro de culinária, tem palestras de culinária. E eles estão aqui junto com uma escola internacional de culinária. Ó, aqui tudo são lugares pra se tu quer publicar o teu livro. Claro, eles têm os livros que eles já publicaram pra te dar uma olhadinha, ó. Mas realmente é uma feira, muito mais do que vender livros, é pra fazer contatos, né? Procurar, digamos, ah, eu escrevi um livro, eu quero publicar. Então tu vem aqui, conversa com as empresas pra ver a possibilidade. Tem em árabe, tem em inglês, mas claro que quase tudo é mais em árabe. Que legal, aqui se tu comprar um livro, tu vem aqui pro autor assinar pra ti. Que legal! Tchê, criaturas, olha quem eu achei aqui, um brasileiro aqui em Abu Dhabi. Tchê, presente pras criaturas, por favor. Ah, pessoal, eu sou o Bonnier, sou de Berthioga, litoral de São Paulo. E encontrei essa criatura maravilhosa, que é a Tchê, aqui nos Emirados. Moramos aqui em Abu Dhabi, tô recebendo ela aqui na Feira Internacional do Livro em Abu Dhabi. Olha só, e agora vamos mostrar o trabalho das alunas. Olha que loucura, aqui na Feira Internacional em Abu Dhabi. Me conta um pouquinho então como é que é o trabalho dela. É, o nosso trabalho ele é específico voltado mais a competições, né, e aí nós fomos convidados pra participar dessa Feira Internacional do Livro aqui, aonde elas puderam ter a oportunidade de mostrar um pouco do trabalho delas como artistas, né. Então como o governo dá um suporte muito grande pra comunidade local e pra artistas renomados do mundo inteiro, pra elas tem sido maravilhoso isso daqui. E a gente poder participar, tá junto disso também, trazer um pouco do DNA do Brasil, né, e mostrar isso daqui é maravilhoso. E não tem ninguém mais cognitivo que brasileiro. Não, a gente se adapta pra tudo. É verdade. 4 alunas, né, aqui você aqui pessoal, o tempo está bastante, né, o Oasis, né, o Oasis aqui, a gente tem a oportunidade de desenho, são coisas muito legais. Um aspecto muito legal. E essa daqui foi a campeã da última competição nacional de pintura que nós tivemos aqui nos Emirados. Essa aluna aqui, ela tá envolvida comigo desde 2019. Ela mora em Dubai e vem pra Abu Dhabi só pra treinar, né. E ela já é casada, vem com o marido, ajuda, o marido dá todo o suporte. Que legal! E tem o detalhe da pena, ó, que é uma pena mesmo. Tudo determinante. Aí ela fez a pintura, né, depois ela fez uma técnica que chama decoupage, aí ela fez um aplique e depois ela trouxe a moldura e instalou os elementos tudimensionais, sabe. Esse aqui foi o melhor que me aventurei, né, que eu spidei. Ah, esse é o trabalho teu, olha ali, ó. É engraçado que assim, no Brasil meu trabalho era com pintor de obras imobiliárias, né. Sim. E aí eu fui me adaptando, fazendo, e esse painel, ele sobrou, na verdade, né. E aí tinha um círculo, aí o pessoal falou, Rony, tem esse painel? Eu falei, não, deixa eu, eu vou brincar, eu vou bagunçar. Sim. E aí eu gostei pra caramba, caiu, saiu num trabalho bem legal. Ficou assim. E aí eu trouxe, eu fiz uma adaptação aqui, mais ou menos isso aqui, assim, A Glória do Futuro jamais poderá esquecer os heróis do passado. Olha! E aí o pessoal gosta bastante, assim, é legal realmente pensar, pô, pessoal, antigamente, os pescadores realmente arriscavam as vidas deles lá, né, nos mares, buscando pérolas, peixes e tudo. E não é uma coisa tão antiga, não faz tanto tempo assim, né, país tem só 51 anos, então. É muito legal, assim, porque essa, na verdade, foi a primeira oportunidade, acho que em 7 anos, ou de 7 a 10 anos, assim, que eu não colocava a mão pra realmente fazer um trabalho e entregar, sabe. Eu fiquei bastante feliz, o pessoal gostou pra caramba, então entregamos a missão e eu tô bastante satisfeito, sabe. Muito legal, sabe. Ai, tá lindo, incrível, é muito bom trazer isso aqui pros Emirados, a cultura, né, ajudar as pessoas a desenvolver a criatividade, porque eles têm realmente a caligrafia, e aí isso não pode morrer, a partir da cultura, porque tá muito complicado esse futuro, né, o futurismo, tudo no computador, a gente não escreve mais, só digita. O mundo todo digital, a gente fala, né, isso é tudo na tela, na tela, na tela, então você transferir todas as ideias que estão no mundo digital na prática, né, com as mãos, no trabalho mesmo, faz toda a diferença, hein. Eles estão dando todo esse suporte, trazendo de volta, na verdade, esse suporte, que foi acabando se dissolvendo com o tempo, então acho maravilhoso a gente ter essa oportunidade, nós, brasileiros, principalmente, né, não somente, mas assim, tá participando junto com isso, é maravilhoso a gente ter essa oportunidade. Agradeço pra você ter vindo e passado aqui conosco. Ah, eu queria que você não aparelhe lá de cá, que tá passando muita gente lá atrás da gente. Verdade, verdade, verdade. Muito obrigada por ter convite. Eu fico feliz por você ter vindo aqui e tal, e nos encontramos novamente em outros projetos aí, vou convidar pra você participar em outros aí, com certeza. Com certeza, tem Instagram, né? Tem. Vou deixar, então, aqui embaixo o Instagram do Anny pra vocês acompanharem, tá bom? Espero que tenham gostado do passeio, mas não terminou ainda, porque hoje é vlog. Vamos lá. Aqui tá tendo uma conferência como um podcast pode te ajudar a aumentar a venda dos livros. Olha que interessante. A feira é muito grande. Eu gosto que eu posso filmar essa aqui, eu posso filmar aquela ali que não gosta, posso filmar esse aqui também, o resto eu não posso. Esse é o comitê de programas culturais e festivais de Abu Dhabi, ali tá o de Sharjah, aqui tá o do Bahrein, e aqui tá o do Qatar. Agora eu acho muito bacana isso de ter tudo no mesmo ambiente, né? Todos os países aqui. A gente pode ir lá dentro, aqui é pra contar a história dele, ó. Vamos dar uma pausa pra traduzir. Vamos lá. 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 Amém. Amém. Adivinha pra terminar o dia, né? Na verdade o vlog é o meu dia, não. Nós viemos aqui num restaurante libanês pra almoçar e eu vou te mostrar. Já começaram a trazer. Bom, pra pedir a comida aqui é assim, é um tablet. Aí tu vai escolher a comida. Eu pedi fatush, que tá aqui, é uma saladinha verde com molho de romã docecado, é maravilhoso. E o pãozinho árabe frito. Isso aqui vem gratuito sempre, essa salada. Veio pasta de alho, pasta de grão de bico, que chama-se homus. Veio uma água, pequenininha, não sei porquê. Água também sempre é gratuita. Aí daqui a pouco vai começar a vir mais comida e eu já te mostro. Gente, eu não consegui gravar, nós só com muita fome. Comemos tudo. Eu pedi meio quilo de mix grill, porque tem todas as carnes. E vai ter que chegar pra um próximo vlog pra mim te mostrar, porque não deu tempo, a gente comeu. Tava com muita fome mesmo. Tchê, que barbaridade. A gente tava com tanta fome que eu esqueci completamente de gravar pra mostrar os pratos pra vocês. Bom, fica pra uma próxima. Eu espero que tenha gostado desse vlog. Não esquece, clica aqui embaixo no botão de inscrever-se. Vem se tornar uma criatura do coração. E muito importante, clica no like. Não custa nada pra ti clicar no like, mas pra mim é muito importante. Porque faz com que a plataforma entenda que os meus vídeos são legais. E que ele tem que distribuir pra mais pessoas que não conhecem ainda. Muito obrigada pela tua audiência. E até a próxima viagem, vlog, notícia, sei lá. A gente vai comer sobremesa? Ai não, chega, eu tô lotada. Tem que saber o nome do restaurante e quanto eu paguei. Tá aí, ó. 186 dirhams pra meio quilo de carne. Um suco. Três pepsi. Uma salada. Um arroz. E uma água. Um arroz. E um arroz.